Nos últimos dias, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Regional de Balsas, concluiu as investigações relativas à tentativa de homicídio contra Carlos de Souza Borges, no município de Alto Parnaíba, ocorrida no dia 3 de fevereiro deste ano. Exatamente. Na verdade, esse crime ocorreu ainda no início de fevereiro deste ano. Lá, três indivíduos atraíram a vítima para a região do aeroporto e lá tentaram matá-la com disparo de arma de fogo. Ele ainda reagiu, cortava uma faca, conseguiu golpear no abdômen um dos criminosos e fugiu. Esse criminoso que foi esfaqueado, ele foi preso ainda em flagrante pela Polícia Militar quando ele deu entrada na Unidade Hospitalar, para onde também foi a vítima. Então, conduzido aqui para a delegacia, ele foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio. A vítima reconheceu um dos outros dois criminosos, que é um morador também de Alto Parnaíba. Por essa razão, nós representamos pela decretação da preventiva desse indivíduo, chamado Manuelzinho. Depois de alguns dias, ele foi preso, precisamente no dia 1º de abril. Por coincidência, foi a mesma data em que nós deflagramos aqui a operação catálise, que resultou na prisão de algumas pessoas também envolvidas por outro homicídio, esse ocorrido aqui em Bausa. E por coincidência, as investigações apontaram que o Thalisson Pipi, que foi preso naquela data pelo homicídio do Gutenberg, era a terceira pessoa que participou dessa tentativa de homicídio em Alto Parnaíba. E ele, já encontrando-se preso, foi interrogado, embora tenha negado os fatos, ficou muito claro que ele esteve lá e que ele é um dos autores, inclusive foi reconhecido pela vítima. Por essa razão, ele foi também indiciado por esse crime e também representamos ao Judiciário pela decretação da prisão preventiva desse indivíduo. Importante destacar que em dois crimes contra a vida, houve a participação dele, tanto aqui em Bausos quanto em Alto Parnaíba. Esses indivíduos são todos integrantes de facção criminosa. A gente acredita que esse crime específico tenha a ver com alguma dívida de droga, já que a vítima também é um criminoso, que era aqui da cidade, já aprontou demais, velho conhecido e que há alguns meses tinha ido embora para Alto Parnaíba. A gente acredita que até fugindo desses inimigos, mas que lá o localizaram e tentaram matar ele. Embora tenha sido atingido por oito disparos de arma de fogo, ele conseguiu sobreviver. Não corre nenhum risco de vida. Espero que os criminosos permaneçam presos, porque são pessoas de alta pericuosidade. E esse é o resultado de mais, desse trabalho de repressão à criminalidade, feita pela Polícia Civil, que tem contato com o respaldo do Poder Judiciário e do Ministério Público, e cujos resultados se revelam na redução dos índices de criminalidade, notadamente dos crimes violentos e detais intencionais aqui no município.